Boa noite. Eu fiz umas perguntas nos meus stories e foi mais focado no fermento natural e recebi bastante perguntas e perguntei também se vocês topam para fazer uma live hoje sobre esse tema e é isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu pretendo explicar ou assim falar com vocês como se faz um fermento natural, como é alimentado, entretanto tinha bastante resposta de como as pessoas fazem a alimentação e houve muita diferença e também como usar o Levan, tinha umas perguntas também sobre como usar e algumas perguntas sobre o pão em si, o que melhorar no pão, o que você queria melhorar no pão e é isso sobre o que a gente fala. Então se você quer ter a liberdade para fazer todo tipo de pão que quiser, é claro que é importante que você entenda como funciona, o que é um fermento natural, como se faz ele e como usar ele também, porque é uma parte muito importante da panificação, o fermento natural. abre muitas portas, abre muitas possibilidades, falando mais diretamente, são sabores, aromas, né, e textura também da massa muda quando é feita com fermentação natural, então é uma coisa muito interessante. Uma boa noite, boa noite Gabriela, boa noite Elzy, tudo bem? Boa noite, levando bem, eu não sei o nome da pessoa, mas seja muito bem-vindo. Eu queria começar aqui perguntando quem de vocês tem um fermento natural e quem não tem? Na verdade eu queria mais saber quem não tem ainda. Vocês poderiam me me responder rapidinho se vocês tem ou não tem um fermento em casa? não tem muita resposta, tudo bem? enfim, para quem não tem um fermento natural, deixa eu falar, agora é o melhor momento para começar. Eu não estou falando isso porque é uma lema bonita, é porque realmente é um bom momento, porque é verão, né, tá calor, depende de onde você mora, mas aqui no sul do Brasil faz diferença, no inverno pode ser bem mais difícil, mais sofrido, e agora no verão na verdade a gente tem aquele calor, né, e o calor ele facilita muito, ele é na verdade o ambiente perfeito para o Melevan. E claro que tem a fermentação na geladeira também, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas na hora de criar o fermento e para fazer ele trabalhar do jeito que a gente quer e produzir, né, os CO2 que precisamos para que o pão cresça, é melhorar uma temperatura mais elevada. E por isso, se você ainda não tiver, agora realmente é um ótimo momento, se não, tem outras opções, né, não é que quando faz frio não pode fazer fermento natural, pode também, mas daí é bom fazer alguns esquemas para manter o ambiente com mais calor. E no momento assim, é até tão quente, né, que hoje, por exemplo, eu fiz um pão e ontem já fiz o fermento também, daí eu não pude seguir a receita e deixar lá simplesmente, tava na receita 12 a 20 horas em temperatura ambiente, mas como a temperatura ambiente estava em, sei lá, provavelmente quase 30 graus aqui dentro, até a noite 26 graus, daí eu tive que colocar depois de um tempo fora, né, que tava tudo fermentando já, eu coloquei na geladeira e dessa forma a gente conseguir também trabalhar com a temperatura. Bom, você que tem um fermento natural que está aqui comigo, você toparia entrar aqui no vídeo e falar um pouco sobre como você faz a alimentação dele? Quem tem coragem, quem participa, pra deixar mais legal aqui a conversa. Quero saber como vocês fazem. Foi bem interessante as perguntas que fiz, a pergunta que fiz e as respostas que recebi, bem, bem legal. Boa noite, boa noite, tem nova gente chegando aqui, boa noite, se eu pego, leu, tudo bem, ferida das cocas também, bem-vinda. Então, vocês, você que tem um fermento natural, você entraria aqui e falasse junto comigo como você faz a alimentação? Vamos lá? Vou esperar um pouquinho, às vezes demora, né, é só clicar ali em em pedir participar no vídeo. Primeiro a fazer vai ser o sortudo ou a sortuda. Ninguém tá afim? Que pena, mas eu juntei aqui as respostas que recebi também, então vamos falar sobre sobre, sobre essas formas que as pessoas me falaram, como fazem e, como falei, tem bastante coisa diferente, eu vou falar aqui. Se alguém quer entrar ainda, é todo mundo tímido, né? Sim, verdade, mas tá tudo bem, também não vamos obrigar ninguém a fazer algo que não queira, né? Tá tudo tranquilo. Eu entendo também, quando eu, quando eu, antes de fazer esses trabalhos aqui, eu também não, não curtia muito e, é que dá uma certa vergonha, né? Mas, depois de um tempo, se acostuma e daí, não é importante, mas, enfim, os modos de alimentação que vocês fazem, foi assim, foi assim, ou bastante, dia a dia, né, todos os dias mesmo, e... Opa, Márcio, tudo bom? Boa noite? Bem-vindo? Foi de todo dia, até uma ou duas vezes por semana. E, geralmente, quando a pessoa escreveu que faz, tipo, uma ou duas vezes por semana, daí já colocou junto pra fazer o pão, ou pra usar o fermento, melhor dito, né? Porque, ela não usava direto, daí, ela alimentou pelo menos duas ou três vezes antes pra deixar mais forte. Deixa eu ler aqui. Eu não sei fazer a fermentação natural, por isso estou aqui pra aprender como melhor. Opa, tá no lugar certo. Obrigado pelo elogio. E, tá bem certo, assim, você tem várias, várias opções, várias formas de como alimentar o seu fermento, e depende um pouco do modo como você usa, né? Eu, por exemplo, eu não faço todos os meus pães com fermento natural, eu uso bastante fermento biológico também, e por isso eu não preciso ele sempre fresco e forte, né? Então, ele aguenta bastante tempo na geladeira, na verdade. E, muitas vezes, eu deixo também uma semana, às vezes, faço até duas semanas, mas, quando chego a duas semanas, assim, daí eu alimento mesmo, não usando, e deixo na geladeira de volta, que acontece também, eu tenho três fermentos, mas, quando você faz bastante pão e usa sempre, faz sentido fazer a alimentação todos os dias. Dessa forma, o seu fermento vai ficar no melhor shape possível, né? Ele sempre vai estar ali, rodando, trabalhando, todos os micro-organismos estão ali, já bem acostumados com o ambiente onde estão, com... Já sabem qual é o alimento, né? Já sabem a relação entre água e farinha, que faz diferença também. E, pra quem está aqui que não sabe muito sobre a fermentação natural, é realmente um tema bem amplo, tem muita coisa pra saber, bem interessante por isso. Pode, no começo, pode ficar um pouco confuso, mas o uso do fermento natural não é nada tão complexo. É que, quando você quer saber um pouco mais detalhes e entender um pouco mais o que está acontecendo, daí fica um pouco mais complexo. Mas, pra colocar na prática, fazer o seu fermento e fazer um pão, você consegue com menos conhecimento também e não fica tão difícil. Então, eu não quero desanimar ninguém aqui. Quero deixar bem claro que todo mundo consegue fazer um fermento e fazer um pão com o fermento também. Fermento natural, né? Pra não... Me entender errado. Então, existem essas possibilidades, sem problema, pode fazer todos os dias, cada dois, três dias, e se fica um tempinho a mais, daí faz sentido alimentar o fermento duas ou três vezes, pelo menos, antes de usar. E, daí eu vou para a próxima pergunta que eu coloquei nos meus stories. Não, muito obrigado, Marcelo Pardeiro. Falou que mandou bem. Obrigado, obrigado. Faz bem ouvir isso. Agradeço. E, eu coloquei nos stories também, se vocês têm dúvidas sobre a fermentação natural, eu recebi também umas perguntas. Aliás, se você tem alguma pergunta aqui, durante a live, fique à vontade. Pode mandar, ou direto aqui nos comentários, estou acompanhando. Ou também, tem a caixinha aqui, né? Pode colocar lá, no final eu vou dar uma olhada, se tem alguma coisa, e responder também. Então, as perguntas eram assim, primeira pergunta, qual o tempo máximo de fermentação da massa já moldada na geladeira? Isso quer dizer assim, a massa já está, né, modelada, e começou a aquecer. Então, já tem, já tem uma atividade dentro da massa, né, porque a modelagem só acontece depois de uma primeira fermentação da massa. E, dessa forma, daí, depende, sempre depende, né, mas assim, o tempo máximo depende muito também em qual momento você coloca a sua massa já moldada. Se você deixa ela por fora, ou se ficou por fora bastante tempo antes de colocar na geladeira, já tem bastante atividade, e vai demorar um pouco mais para baixar essa atividade na geladeira. Então, o tempo diminui um pouco. E tem uns outros pontos importantes a se atentar na geladeira, se você deixa muito tempo lá, daí as enzimas comecem a destruir a estrutura da massa. E, assim, a rede de glúten, né, e amidos também, e pode acontecer, daí, que a massa não consegue mais guardar o gás de fermentação e fica, daí, diminuindo de tamanho, na verdade, e depois não vai crescer mais, porque perdeu essa estrutura que mantém o gás. Mas, pra dar uma ideia, assim, de modo geral, quando está moldada já, ou modelada a massa, eu não deixaria muito mais do que 15, 16 horas, assim. Isso, geralmente, é 12 horas, mas não é regra, né, nada é regra, mas é sempre bom ter algum parâmetro, alguma referência. Então, se você fica, deixa dentro de 16 horas, imagino que não tem problema. Aqui, request, tá em inglês, tem alguém que quer entrar, eu vou fazer aqui. Luana. Ah, sim. Tá vendo? E aí, certo. Não deu. Não deu. O que aconteceu? Quando eu clico em aceitar, desaparece. Não é estranho. Luano, você está ativo ainda? Você pediu de entrar no vídeo? Já não quero abrir aqui. Está aparecendo ainda, mas não consigo. Ah, tá. Não quis. Mudou de ideia. Tem uma pergunta aqui. Eu, geralmente, eu não quero cortar muito, tá? Mas como eu acabei com a primeira pergunta, então, em bom momento, vou responder a pergunta que foi feita aqui. Olá, sobre forno, como usar o caseiro, se ele não tem vapor? Eu sei muito bem como é isso, né? Depende do... Conseguiu? Agora está muita coisa acontecendo. Pode entrar, se você quer entrar, só mandar de novo. Eu vou aceitar aqui o seu pedido de entrada. Aí a gente conversa, tá? Sobre o forno caseiro, né? Doméstico. Depende um pouco qual forno você usa, mas você pode fazer um pão sem vapor. Não é assim que não vai ser pão, né? Não vai ter aquela aparência perfeita de pano, de padaria. Isso provavelmente não. Depende de qual. Depende de qual pão você vai fazer também. Não é todo pão que precisa de vapor. A maioria precisa. Mas você pode pensar em algumas opções como gerar o vapor dentro do seu forno também. uma coisa que funciona, mas tem que cuidar um pouco para não se queimar. Você pode colocar, por exemplo, uma forma de pão com alguma coisa densa dentro, seja parafusos ou tem aqueles... aquelas pedras que se usam na sauna também, sabe? Tipo, acho que é de lava. Não sei o nome aqui. Mas, alguma coisa assim você pode colocar lá e esquenta junto e na hora, antes de colocar o pão, quando o pão já está quente, tudo quente, essa forma também, você pode jogar água quente em cima lá e fazer um vaporzão. Assim, primeiro você coloca o pão, daí você joga água e fecha rapidamente para não sair o vapor tudo de uma vez. É assim, não é ótimo, não vai ser o vapor que um forno profissional tem, mas pelo menos quebra um galho. Você pode também aplicar um pouco com bairrador. eu faço isso bastante e tem outro efeito também se você faz mais pães por uma vez só e tem bastante massa dentro do seu forno, a própria massa vai gerar vapor também. E às vezes isso é suficiente também para ter esse ambiente de vapor dentro do seu forno. É o mesmo efeito daí como numa panela de ferro, que é a mesma ideia assim, lá dentro daí é a própria massa que gera o vapor e por isso você consegue fazer um pão muito bom. Bom, daí eu vou voltar. Alguma outra pergunta aqui? Se alguém quiser perguntar eu já vou atender, senão eu vou para a próxima aqui. Mas é bom dar um pouco de tempo, né? Se tiver uma pergunta pode mandar. De nada. Eu agradeço pela pergunta. Boa noite, Angela. Tudo bem? Se quer entrar ainda? Oh, Luana. Desculpa, eu tinha esquecido o nome. Vamos bater um papo, Luana. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Vou tentar a minha sorte, talvez. Talvez você aceita? Agora eu perguntei. Às vezes tem que forçar um pouco, né? Bom, pelo visto não está muito animado. Próxima pergunta, bem parecida. Eu acho que é curioso como às vezes as perguntas são bem parecidas, que dizem que tem umas perguntas mais comuns, mais recorrentes, que é ponto da segunda fermentação em geladeira, que é basicamente a mesma pergunta, né? como eu falei, depende um pouco da temperatura do ambiente onde você deixou o seu pão antes, porque geralmente você prepara a massa, deixa ela fermentar por um tempo e depois disso você faz a modelagem, assim, essa primeira fermentação também pode ser na geladeira, não é possível, é possível também. E depois você faz a modelagem e muitas vezes vai para a geladeira de novo e você deixa mais, bastante tempo. Depende da temperatura que a massa tem antes que você coloca na geladeira e quanto tempo ela já fermentou na primeira fermentação, então é sempre um conjunto, né? Depende da primeira fermentação à outra fermentação para não exagerar muito, depende da temperatura, depende do tipo da massa também, depende qual tipo de pão você quer fazer, então tem várias variáveis que é bom ter em conta quando você faz um pão e assim, ponto na geladeira eu muitas vezes percebi também quando eu faço, às vezes parece que nem cresceu tanto, mas quando eu coloco no forno como a massa está mais gelada da geladeira ela mesmo assim cresce bem quando você fez tudo certo está fermento lá dentro e você sabe que ele está ativo às vezes pode ser que realmente foi meio inibido lá na geladeira mas quando você tira e coloca no forno desculpa ela está sendo mais gelada ela cresce por mais tempo também então o salto de forno dura mais tempo quando você usa uma massa que ficou na geladeira uma massa mais gelada e tem um outro ponto bom quando você usa a geladeira que a massa fica mais firme e ela mantém melhor o seu formato boa noite boa noite pessoal boa noite estamos falando sobre fermentação fermentação natural levain vários nomes que a gente dá para mim o levain é um pouco mais sobre trigo e também quando eu falo de levain eu geralmente me refiro mais a uma mistura mais líquida que é o levain liquide que é mais usado na França quando falo fermento natural daí é tudo fermento natural de centeio de trigo seja o mais firme ou mais líquido só para vocês entendem como eu uso as palavras porque às vezes eu não explico isso bem explicado e daí a pessoa não sabe exatamente sobre o que estou falando o próximo é um pouco comentário um pouco pergunta aqui eu tenho fermento único com farinha branca um de centeio e um integral uso para qualquer pão o que acha eu acho que pode fazer não tem problema nenhum eu pessoalmente geralmente faço assim que uso o fermento natural que foi feito com o mesmo não o mesmo eu ia falar com o mesmo a mesma farinha predominante na massa mas não é sempre bem assim e que depende muito qual característica você quer dar ao seu pão porque um fermento de centeio tem um outro aroma traz uma outra textura também para o pão então muda bastante se você quer trazer isso para um pão puro de trigo não tem nada que contra pode ser não vai ser mais um pão puro de trigo também depois porque tem essa parte de centeio mas não é um problema assim se você gosta de experimentar e gosta desse sabor nesse tipo de pão está ótimo na verdade eu sou muito fã de tentar umas coisas diferentes se você é mais iniciante eu recomendo ficar mais assim nessa linha de usar quando tem uma boa parte de centeio por exemplo no pão daí eu uso um fermento natural de centeio esse de centeio para quem nunca usou ele é mais mais forte assim eu vejo um pouco mais difícil colocar esse de centeio numa massa ou um pão feito de trigo do que vice-versa então o fermento natural de trigo ele é mais suave não traz tanto sabor característico para o pão se você faz um pão que tem mais mais centeio com o fermento natural de trigo não vai ficar assim tão diferente o fermento natural de centeio dá um pouco mais ainda essa ênfase essa assim amplifica ainda essa característica mas tudo é possível você pode fazer do jeito que você prefere e se sai um pão que você acha saboroso tá ótimo isso que mais importa quarta pergunta que recebi aqui vou falar mais uma vez como tem gente entrando saindo se você tiver alguma pergunta sobre fermentação natural fique à vontade mande aqui ou escreva um comentário direto eu acompanho aqui e já respondo também se tiver alguma pergunta aqui é a próxima pergunta que recebi nos stories era como deixar o levão bem forte a gente até falou já sobre como alimentar e deixar forte é totalmente vinculado à alimentação do fermento isto é quando ele ficou mais que três quatro dias sem ser alimentado sem ser usado ele perde bastante atividade fica mais assim em hibernação e para fazer um pão depois disso eu diria assim dois três dias aí você faz uma alimentação e normalmente já volta bem quando é mais do que dois três dias parado recomendo fazer pelo menos duas vezes a alimentação que é só colocando água e farinha para deixar fresco ali você pode também tirar uma boa parte que eu descarte muita gente gosta bastante de usar o descarte até certo ponto dá se fica muito velho não vejo porque usar porque não tem um sabor bom daí por isso a gente descarta como o próprio nome já diz quando é realmente quando tem três dias de não usar normalmente não é aquela coisa seda muito ruim pode usar tem umas receitas que fica interessante também e assim você deixa ele bem forte bem ativo são sinônimos que se escuta bastante no mundo do pão e dessa forma ele vai fazer o seu trabalho na massa até aqui alguma pergunta bom parece que não daí eu fiz mais uma pergunta que era mais genérica que é o que você gostaria de melhorar nos seus pães tinha diferentes respostas uma que é engraçada que sempre vem também são os alveolos eu admito que não sou especialista em alveolo grande mas esses dias a minha esposa me trouxe uma farinha especial aquela caputo e pretendo fazer uns testes com hidratação mais alta que eu não faço tanto e vamos ver se eu consigo fazer um pão com alveolos grandes se eu conseguir eu vou compartilhar como eu fiz o que eu achei assim provavelmente o primeiro não vai sair do jeito como eu queria então vou compartilhar também o que eu percebi o que mudei daí na preparação e na receita talvez eu não sei ainda vou ter que fazer mas estou afim já de fazer esses novos testes acho sempre interessante e é um desafio realmente para ter os alveolos grandes eu já expliquei umas vezes tem que estar tudo bem certinho mas assim tem umas regras básicas como hidratação alta uma modelagem mais mais suave isso é meio prequisito para conseguir alveolos maiores e o ponto de permitação precisa acertar também aqui tem mais duas perguntas nos comentários eu vou ler aqui Timor qual a quantidade que você deixa sempre na geladeira seu fermento interessante pergunta não muito deve ser uns 80 gramas mais ou menos eu faço minha mistura geralmente com 40 gramas de água e 40 gramas de farinha e tem uma outra também uma outra relação essa que falei vale para o líquido de trigo e para o fermento de centeio daí é um por um água farinha e eu tenho um outro que um levito madre que daí uso 40 gramas de farinha e 20 gramas de água então menos água mais firme muda bastante o aroma e também a estrutura do glúten fica mais formada já mas quando você usa esse tipo de fermento natural ele deixa a massa do seu pão mais mais firme também mas assim em torno de 80 gramas mais ou menos antes eu fiz com 50-50 mas percebi que eu tive muito descarte e daí resolvi diminuir um pouquinho quando eu sei eu faço vou fazer mais pão ou preciso mais eu aumento um pouco mas geralmente a gente usa entre 20 a 50 gramas para fazer um fermento natural tipo uma massa seda e daí eu aumento mais uma pergunta aqui boa noite pergunta quando faço pão 100% centeio ou ruck brood ele tende a grudar muito na forma você teria uma dica para contornar isso obrigado bom depende um pouco da forma como você faz o seu pão ruck brood ruck brood bom untar imagino que você unte não sei se você faz isso passar óleo você pode colocar junto também um pouco de farinha mas eu faço geralmente eu tenho aquela manta de teflon que eu cortei no formato da forma né que aquele que vira meio assim um retângulo com quatro abas que cabe daí perfeitinho lá dentro e com isso funciona bem mas se não tiver provavelmente não tem um untar ajuda e talvez a forma como você assa o pão pode mudar o jeito também você unta o pão se está por aqui ainda pode responder o pão se unta a forma eu gostaria de saber se não isso geralmente já ajuda passar um aceite de oliva né ou uma manteiga no caso de boa noite Daniel tudo bom no o a Elze falou ótimo essa manta do timo eu tenho sim eu gosto muito também uso bastante mas assim untar eu queria falar ainda quando você faz esse tipo de pão tipo com centeio né centeio puro você pode usar também um óleo vegetal já que é um pão mais assim meio rusticão né daí combina bem usar isso ou banha também pode usar também tá sim eu junto com óleo e farinha quando uso só óleo ele ainda gruda mas assim fica firme a massa quando você quando você a sova ou fica meu a massa inteira tá um pouquinho mais solta assim mas com aquela manta assim teoricamente você pode usar papel manteiga também mas tem o risco que gruda junto daí é pior ainda quando tem papel lá no meio mas com aquela manta que comentei se quer dar uma olhada na minha bio tem um link para a loja virtual eu vou vendo essa manta também não é muito cara não e vale muito a pena bom mas às vezes gruda mesmo tem umas massas que realmente grudam bastante até quando está bem untada mas eu já fiz esse tipo de pão com 100% do centeio mas eu sempre usei essa manta eu nunca cheguei até o problema de ficar grudado bom e eu recebi um comentário engraçado também quando eu queria saber o que você gostaria de melhorar no seu pão que foi que foi sinceramente acho que já estão bons que ótimo né perfeito daí nesse caso eu recomendo fazer outros pães né e sempre vai ter algum novo pão que vai te desafiar e não vai sair tão bem assim que você vai ter que trabalhar em cima eu falo isso porque eu gosto muito de fazer pães diferentes e é tipo sempre faz depois isso né de aprender várias coisas e entender melhor as diferentes proporções diferentes ingredientes também então vale a pena fazer outros tipos de pão que a manta pareça uma boa ideia talvez use muita água e a massa fica bem cola pode ser como eu falei também eu não sei como você faz esse tipo de pão pode interferir também se você assa direto no forno assim normal talvez seja isso uma coisa quando eu fiz um pão preto do pumpernic ele assa por várias horas daí fiz em banho maria ele assa em temperatura baixa talvez isso faça diferença também não tenho certeza mas pode ser Angela agora mesmo estou fazendo multigramas ótimo é um ótimo pão também gosto muito de grão no pão é bom nutritivo saboroso traz só benefício basicamente bom na caixinha já tinha falado antes as perguntas alguém tem mais uma pergunta se não já vamos indo para o fecho né mas foi legal hoje eu gostei bastante bastante participação de vocês ótimo agradeço também bom para os dois lados então falamos bastante sobre fermento natural como alimentar ele como guardar ele também falamos sobre tempos da massa pronta na geladeira o que considerar ele vai em conta e espero que dê para dar umas dicas para como melhorar alguns pontos né eu gostaria de pedir se você gostou da live seria bacana se você pudesse compartilhar com outra pessoa que ia gostar também e é basicamente isso na próxima terça vai ter live de novo é sempre terça e quinta e espero você daí na próxima live se não tem mais perguntas eu vou me despedir e desejo uma ótima noite para todos vocês até a próxima vez um grande abraço tchau 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 tchau